Cortesia, sério, animações... Atenção, vai sair a primeira rodada... A primeira rodada para o sério, valendo um porta-água. A quadra é um brinde surpreso, se não lembra o que é. Aquino, adotar a vida. Vai sair a primeira pedra. Vamos lá. Vamos lá. Letra I. 28. Letra B. Já deu? Já deu? É! Certinho! Certinho, gente! Deixa eu ver! Deixa o olho e põe a mão aí! Você também! Deixa o olho e põe a mão! Vai! Vai! Vai ser menor! Compreade! Muito ganho! Qual? É, vai! Trabalharam pra fazer três. Porque a casa é natal. Aí! 49. A outra foi 49, que a pega maior. Cremiada com o termo! Caralho lá, hein! A espécie! surpresa. Letra O, setenta e dois. Letra B, cinco. Letra I, dezesseis. Tem gente boa. Letra N, trinta e sete. Quatro. Quatro pedras consecutivas ou não? Tem gente na boa. Segundo nossos computadores aqui, já existem sete pessoas na boa. Feliz dízio. Quatro acrêmios para ti, a vida do mundo! Espera aí, olha o sorriso de felicidade para nós aí, então vamos lá. A cartela, a cartela, aí. Na vertical, na horizontal ou na diagonal. Vamos lá. Vai sair a primeira pedra. Meia, cinco, letra O. Seisenta e cinco. T, oito. Tem gente comendo a barriga. N, quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois, pra mim. P, três. Meia dúzia. Balança esse negócio. A idade de Cristo, quinta e três, letra O. Ah, que dica a cartela. Quinta e três. Minha graça, não tem também. Segundo nossos contadores, existem dezenove pessoas na boa. Boa, valeu. Eu, 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 tô na boa. Eu só tô na boa mesmo, tô na boa. Eu também só faço o treinário. Um carro, eu tô com uma coisa. Quarenta e seis, letra O. Deu? Deu? Não, não tem nada. Deu não. Quarenta e seis. Deu também não. Deu, não tem não. Deu, quarenta e seis. Quarenta e seis. Deu, não tem nada. na boa! 36, 46, 47, não, mas, 78, entendeu? Ina, vem com a senhora, pra passar a sua vida. Agora vamos para a segunda aula, vamos para a segunda aula. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Vai sair a primeira pedra, volta lá, cantador. Vai lá, gente, atenta ao número. N, 41. E, um. E, um. E aí, um. E, um. Um. E, um. E, um. E, um. Já não está com uma moral danada, interrompeu o bingo, hein? É, três consecutivos ou não, quadra consecutivo ou não, centros na vertical, na horizontal ou na diagonal, o free vale um, valendo o porta-treco. Aula do doutor Otávio ensinando a jogar bingo. Vai sair do doutor Otávio, 59 a 20. Vão lá na letra I, de inteligente, 30. Deu? Mas menina, você hoje está demais. Você hoje está com tudo, nunca broca. 30, livre, 59. Ganhou! Oh, beleza! Uma ganhadora! Palmas pra ela! Estão filmando aqui, além de pés frio, ainda molhou a cartela. Nenhuma! Ainda não fechou nem o outro de novo. Nem o outro de novo. Como é que é? É três. Agora foi sem o quê? 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 Quadra. Na letra I, falei 41. E na letra G, falei 15. E agora a letra B, gosta? Não, 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 não. É 50. Para lá? 10, 15! 15! 15! 15! 15! 15! 16! 15! 16! 15! 16! 17! 15! Olha pra cá, um sorriso de felicidade O que aconteceu? Meia, goi, setecentas, no fogão cobrado Comagou agora! Trinta e três, três, baíme Se tem desse baíme, pedagou uma partida Comagou aqui no folha Comagou aqui na presidência Comagou aqui na presidência Comagou aqui na presidência O que aconteceu? O. O. 63. O. B. 55. N. N. 39, 61, ó, a boa agora pra ganhar a mina. 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Só quer vergonha Deu mão 40 e 3 O que é? 40 e 4 40 e 4 Só 11 para fazer E aí O que é isso? Tem uma reclamando aqui, dizia que está na boa, quer que confere. É um direito dela, vai lá conferir. Valeu, valeu, amiga. Saiu de todo mundo. É hoje, é hoje. É hoje. Você perdeu, foi olhar. Você viu? O que é que ele falou? Olha gente, lembrando a vocês que Ana autorizou colocar no peixe Agora deu, olha o que era isso Olha aqui como é que é pé, olha como é que é pé Mostra aqui Regi, olha como é que é o pé Regi também é curto Espera aí, mostra aqui Não marquei 72, é 62 Ô gente, roubou, coitadinha Mais sorte da próxima vez Agora é quadra Mostra aí, mostra aí Olha o sorriso de felicidade dela Meia, oito é a pedra Ótimo, meia, oito Quina, dois patinhos na lagoa Aí, vinte e dois Quinta, quinta e oito Quinta, quinta e seis, quatro e meia Mó, vinte e sete, vinte e sete Espera aí Aprendeu, muito bem gente Mostra aqui, pera aí Tirou dez, professor Tirou dez, professor Tirou dez, professor Oito, um, vinte e sete Vamos lá. E aí 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 E aí